Eu toco aqui o filme, eu amei, ele tá brilhando o mundo Pra, 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 com essa merda, você ama todo mundo Eu sei que a gente não tem nada, mas eu queria ter tudo E os que você me fez tão doendo bem lá no fundo M.O.I. Eu tô com saudade Batismo, esse beat é seu Me puxa de canto, querendo mintar Na brisa do lança, meio tudo girar No bloco da beat, poitando uma cara No sócio saber que sei que vou pisar Eu já era sem grana, bem familiar Na cara do mano, eu vou atirar Meu dread fininho com a beat do lado Se essas coisas eu vou melhorar A clock na cinta com uma miraleza Parada pra tirar na cara do fake Não tô querendo intrigar por agora Então eu aceito beat logo assim Desmobir na box, me deixando lenço O mundo me deixando muito bem crazy Hoje em dia eu tô contando uma lote 50k que eu fiz no max Ele tá brilhando o mundo Pra, 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 com essa merda Você ama todo mundo Eu sei que a gente não tem nada, mas eu queria ter tudo E os que você me fez tão doendo bem lá no fundo M.O.I. Eu tô com saudade da sua pele A minha life change, vamos subir lá, tô mais perto Três dias do meu tênis, mas na sua bunda Eu vou dar bem mais do que três dólares Não tô mais entendendo nada Espera esse beat pro max Ele tá brilhando o mundo Vamos embora com essa merda Você ama todo mundo Eu sei que a gente não tem nada, mas eu queria ter tudo E as coisas que você me fez tão doendo bem lá no fundo C.O.I. Eu sei maldade B.O.I. Eu tô do lazy na minha mente Ei, foda essa batida Eu tô trajeto de frente Ganhando duas peças cramadas Descarrego mais dois meses E aí? Tô rico do novo Você se escove lazy E aí? Essa vazia safada Ela rebola olhando pra mim E aí? Ele tá brilhando o mundo Ele tá brilhando o mundo Ele tá brilhando o mundo